sejam bem vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje a cantora nathalie coley stephanie nathalie maria coley foi uma cantora dos estados unidos famosa com músicas como this will be starting over again miss you like crazy entre várias outras músicas ela nasceu em 1950 em louis angeles nos estados unidos e é filha do famoso cantor nate king cole ganhou nove grêmios e vendeu mais de 30 milhões de discos ao longo de sua carreira musical ela fez sucesso com suas próprias músicas e também regravo várias músicas de seu pai foi comparada com a aretha franklin nathalie coley possui uma estrela na calçada da fama de hollywood chegou também a aparecer em algumas produções de tv interpretando ela mesmo infelizmente a cantora faleceu em 2015 aos 65 anos de idade após diversos problemas de saúde mas apesar do tempo passado ela ainda segue sendo lembrada e escutada principalmente quando o assunto é flashback anos 70 80 músicas antigas e jazz e você o que acha como a gente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima